Gente, amanhã tem início mais uma edição da festa que virou tradição, referência quando se fala em micareta em todo o país, né? Afinal, são 32 anos de muita alegria e muita folia na terra do sol. A capital do Rio Grande do Norte se torna palco de uma das maiores micaretas do Brasil, o Carnatal, que teve seu início em 1991. E de lá até os dias atuais, a micareta passou por diversas mudanças e transformações, nos blocos e na estrutura. Era uma necessidade, na verdade, para se adequar a essa mudança, digamos assim, da rua para esse formato indoor, esse formato de festival. E hoje a gente tem um corredor da folia adaptado junto com o camarote temático de um lado, de outros camarotes particulares, de uma nova formatação. No coração da festa do Carnatal, encontra-se um percurso empolgante de aproximadamente 3 quilômetros. O destaque dessa jornada festiva é o corredor da folia, composto por 350 metros de pura extravagância. O Carnatal criou dois momentos separados, distintos e complementares. O momento micareta, com o trio elétrico aqui no corredor da folia, e após o encerramento desse momento, o momento festival que desce, todo o povo que está aqui no camarote, desce em direção à área das dunas com shows até de manhã. A micareta é uma verdadeira celebração da cultura e da diversidade, reunindo pessoas de todas as idades, origens e estilo. O Carnatal em Natal é um verdadeiro espetáculo visual e sonoro, onde a emoção contagia a todos e cria memórias que duram por toda a vida. Olha, eu estou aqui no corredor da folia, na verdade a avenida mais animada do Brasil, porque eu estou com duas figuras. Tem aqui o Tio Branco e o Manfrini, ou seja, duas gerações totalmente diferentes. Dois foliões que amam micareta. A sua primeira experiência foi em 2011? Em 2011 eu vi escondido. Mãe, eu não vejo isso, mas ela já sabe. Eu tinha que conhecer Ivete Sangalo, ver pessoalmente, vir com os amigos, com a família. E aí quando eu vi aquela mulher entrando no corredor, eu disse, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é energia? Eu quero ouvir muito mais vezes. Aí até hoje não parei mais, né? Tio Branco, qual é a sua ligação com o Carnatal? Carnatal, porque eu gosto de tudo. Eu gosto agitado. Eu não gosto de música parada. O Tio Branco, né? Guarda aqui vários abadais. Também tem da época uma mortalha, é isso? Tenho em casa. Tem foto também aqui, ó, Lídia Passi, né? Uma mortalha. E eu tenho ela em casa. Manfrini, quantos abadais tem aqui, irmão? Tem um bocadinho aí, eu não estou sabendo nem contar mais. Nem contar. Para mim é um amor mesmo, na minha vida. É o Carnatal. E uma das novidades do Carnatal deste ano é o retorno da banda grafite, puxando o bloco 084, animando o domingo e o último dia de festa. Trazendo a raiz, a cultura, a característica nossa regional aqui para o evento como um todo, encerrando, inclusive prometendo um encerramento aí glorioso e diferenciado no domingo de Carnatal. O Carnatal se tornou uma micareta de grande importância para Natal, atraindo foliões de todo o país. Com suas mudanças, ao longo dos anos, o evento continua a oferecer muita diversão, música e animação para os participantes. E é só mais! E é só mais! Bate guerra! Por fim, assim, da cunha, até pesqueu a água, E é só mais!